Estamos aqui com a família Scarabelli em Aripuanã e a gente tem uma área para arrendar, né Scarabelli? Isso. De 1.040 hectares, isso? 1.040 hectares, com 600 hectares para plantio, né? Plantio. E você vai entregar, no caso, destocado e enlerado? Isso. E o cara gradeia e mete calcário? Isso mesmo. E a carência a combinar e a partir do sexto ano aí paga 12 sacas? Isso. Mais ou menos isso? Isso. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. A fazenda escriturada, fica aqui na região de Aripuanã. Mais alguma coisa, Scarabelli? Ficou por 10 anos. 10 anos de arrendamento. É, e depois continua, né? Continua. E a área total, ela é 1.800 hectares. Se amanhã ou depois surgir uma nova negociação, tem a possibilidade de ampliar, né Scarabelli? Isso, claro. Região de argila boa, então uma oportunidade excelente para quem quer começar um negócio aí. E tem um detalhe, tem a possibilidade de vender 250 hectares da fazenda, Scarabelli? Isso, temos a oportunidade. Que serve tanto na parte da lavoura, como na parte de pastagem feita. Eu lembro, 250 hectares que são sem alquêle, né? Sem alquêle. Exatamente, é isso aí.